Boa noite rapaziada, sejam bem-vindos aqui a grande final da Oros League Invitation O que vai acontecendo entre Detona e a equipe da FURIA Deixa eu só pegar pra vocês então os piques e bans aqui da nossa série MD3 Pra repassar os mapas, vamos lá, olha só FURIA PICOU INFERN, primeiro mapa mirage, pique da Detona e a TREM caso seja necessário então Vai ser o último mapa desse confronto né O campeonato começou alguns dias atrás e já vamos tendo aí a grande final A Detona que ontem ganhou por 2x0 a semi contra a equipe da E.E. Vai vindo aí pra jogar contra a FURIA A FURIA que na semifinal de ontem também, nas duas partidas, venceram por 2x0 Mas chegaram aí pro overtime contra a equipe da FURIA Olha, depois do que eu vi ontem na Inferno da Detona Pra mim tá tudo aberto E na minha opinião vai rolar sim um possível 3 mapas aí podem acontecer nessa série Eu duvido muito que vai ser 2x0 pra qualquer um dos times Vamos lá então, round de pistol em ação pra vocês O Tiburcio faz os utilitários aqui pra equipe da Detona e parece que eles vão querer avançar Pro bomb 7b, olha o Art buscando informação Arranca o crânio e consegue sair fora Pede a flashbang então vai voltando agora o Art Tenta se reposicionar Tropa terrorista vai passando, o Art eliminado Tem o Spak amarrotado, leva 1, leva 2 E o Spakinha E era tudo nas contas do Tiburcio Não consegue vencer o duelo ali contra o Cacerato E a FURIA garante o pistol Aqui a Mirage Pique da Detona hein Mas a Detona mudou muito bem ontem né No mapa da Inferno Contra a IEA Então sinceramente o pessoal que tá chegando agora Temos muito CSGO nessa sexta-feira Aqui pela Aorus League Invitational Quem vencer a série leva 1000 dólares pra casa E quem ficar em segunda, quem perder essa série Vai ganhar 500 dólares Então, graninha bacana E novamente a Detona vai se encaminhando Pro bomb site B né A gente tem o Spak pulando na van Buscando informação Em instância ele deve encontrar alguém Cacerato tá segurando utilitários hein Pra impedir esse avanço Chuva de bombas Vamos ver a passagem Deve tentar acontecer Eles passam pela Molotov Spak não encaixa nem o disparo Ele com a sompe Foi eliminado Vai rolar a passagem agora O Riggs no strafe Cacerato elimina o Riggs Tem genável em cima da van Cacerato elimina ele também 3 casinhos pro Cacerato E chegava já também o Art Pra fechar a conta pelas costas O Art tava no tapete Nas costas E derruba todo mundo a Detona E agora a Fúria tem grande chance De fazer o 3 a 0 Porque a Detona vai ter que fazer o secão Pra comprar no próximo round E se eles não conseguirem Nenhuma kill e nem implante da C4 Não vai rolar nem a WP Lí pro GW no primeiro armado Então Yuri Vai pelo janelão Domínio meio terrorista Olha o Art Spota a tropa né Vai chamar na fama Esteve a Flash Bang Vamos ver o Art na abertura Spota na carroça O Tiburso tá por ali Eliminado o GW Tapinhas do Art Consegue aqui o pra cima do Tiburso E o último É ali o Riggs Que foi encontrado no Bombsite Já tentando plantar aqui O Vini e pediu o plant Vini negou o plant aqui Do jogador terrorista E olha só né Como eu comentei O pessoal não tinha dinheiro pra fazer WP Vão ser 5 AKs 47 E nem tem tantos utilitários assim né Tem as Smokes Mas cadê né Cadê Molotov Cadê HE Muitas Flashzinhas até Mas tá ali carente de utilitários Da equipe da Detona Vamos lá então Primeiro armado O princípio a Detona Tem a vantagem contra as famas Mas tem a WP no Spaka né O Spaka Tá chegando pela B Fazer a Molotovzinha avançada Então Pra segurar a posição Olha a passagem pelo meio aqui O GW tá coladinho na Smoke Vem chegando aqui Cacerato Pezinho aqui oferecido pelo Art no L Cacerato então vai procurando alguma coisa Desistiu do pé E o Yuri Fica aqui na movimentação De pré-fire né Vamos ver Agora pela cabecinha Tem um jogador terrorista no palácio Mas esse round começa um pouquinho lento né Olha só Cacerato Eliminado Perde a cabeça pro PRT Então o Art O janelão O PRT embaixo O GW também O PRT fica agachadinho né Esperando acontecer alguma coisa Mas fica por isso mesmo Então aqui olha só O Tibúrcio Pode pegar o Yuri de costas hein Saindo pelo palácio Solta seu pré-fire Encontro e o Yuri balaço do Tibúrcio Mas Skyrix e o GW nas mãos do Art né O Art pega duas kills por ali Também vai pulando Buscando info A C4 foi recuperada E olha o Art Pode pegar o 3K Encaixa o spray o Art Três killzinhos pra ele Trazendo o round de volta pra equipe da Fúria né Detona tava em plena vantagem numérica A gente deixa na tela do Spaka Porque a passagem terrorista vai acontecer pela B Spaka não vacila Derruba o PRT E o último vem chegando É o Tibúrcio Vai descendo do tapete Pode ser encontrado pelo Art Tá dando a volta pra ali Vou ver Spaka Pode ser pego de mar Dodo bombe Já tava o Tibúrcio Spaka eliminado Deu clique na C4 Olha o Art Vai fazer o 4K hein Vai fazer o 4K Vai esperando Deu clique no Tibúrcio Art aparece nas costas Um tapinha no Tibúrcio Recupera a WP do Spaka E a Fúria confirma o 4x0 né O Art deitou em cima da equipe da Detona 4Kzinhos A vantagem toda da Detona Mas o Art chamou tudo de volta Com aquelas kills Agora a Detona se vê Obrigada a fazer um pistolete Vão fazendo ali Só o GW Que não comprou um colete né Porque ele quer fazer a WP Próximo round da equipe da Detona Vai receber 3.400 em cima disso E aí sim vai ser uma compra completa A WP Olha o que é outra do Rix Pra cima do Yuri Uma vantagem o Tibúrcio Vem tentando atropelar Cacenato Encontrado Tibúrcio Cacenato Segura o spray Consegue essa eliminação Avanço pelo meio O Rix dá outro Que é outra Pra cima do Art Spaka segue cravado Rix Tirou a mira do Spaka Tenta o repique Eliminado Olha o Rix Vai brilhando Vai brilhando 3 casinhos Mas foi encontrado aqui Pelo Vini Passagem pro bomb site Já vai acontecendo Tá nas costas do Vini Agora ele toma conta Meu Deus Que spray bom do Vini Galera Que spray ali Pra levar dois jogadores De uma vez só E agora é tudo Nas contas do PRT Detalhe A gente vê o seguinte Até agora Só o Rix matou Nesse round Pegou 3 casinhos Agora fica tudo Na com do PRT Abertura da ligação Pode encontrar o Cacenato Crânio Eliminado O PRT Confirma O 5 a 0 Equipe da Fúria Depois de tomar Esse sustinho Não vai ter WP Do Spaka recuperada Mas o Vini Ele tá com 11 mil 11 mil de dinheiro Deve dropar ali Pro seu companheiro Até porque A Detona agora Vai vir com força total Spaka nem recebeu O drop do Vini O Vini guardou o dinheiro dele Spaka comprou sozinho Tava com 8 mil por ali E consegue comprar tudo Equipe da Fúria Continua aí também Com uma boa economia Três jogadores Têm dinheiro Dois não tem Mas devem conseguir dropar Caso perca isso aqui Eu acho que Pelo caminho de rato Spaka vai subir pela van Tem gente ali No tapete Olha só o Arte Consegue vencer O duelo Pra cima do Rix Esse é Smoke Pega a K47 Marota Aqui no meio dela Olha só Mas o PRT Tá cravado né PRT cravado Arte Perdeu a paciência Eliminado Entrega Entrega sua vida aí Pro PRT Chamar a igualdade numérica Vamos lá então Vini estraifando Aqui pela caverna Parece que a Detona Vai querer trabalhar pra cá né C4 vem se aproximando O Tiburcio Novamente na padrão dele Pelo palácio né Enquanto o GW segue por aqui PRT deve tá causando a discórdia Vai fazendo a contenção da B Spaka Elimina o PRT Naquele pixel mínimo né Esse famoso aqui ó Pixel aqui pequeno O PRT não conseguiu nem reagir Vamos lá então Vini Tá na areia Começam a chover Os utilitários E a passagem vai acontecer Yuri perde a visão Tá tudo nas mãos do Vini Tiburcio Vai passando Pego de lado pelo Vini Entrou sem dar o clear Ali na poção da areia Parece o Cacerato A Molotov vai freando Todo mundo na caverna Parece o GW Quem vai fazer essa abertura Enquanto o Cacerato Espera alguém já no Tetris O Vini foi Deu o clear Então não tem no Tetris E eles vão esperando Yuri vai se interessando Pela B né Aí querendo voltar Pensando que a tropa terrorista Tava mandando só o bait Do Tiburcio aqui no A Os terroristas Continuam causando Mindgame O GW dá aquele clear Nas costas O Guto fica marcando Pela caverna O Vini estático na areia Bom O pessoal aí da Fúria Vai colocar a princípio 2 Em cada bomb site Se bem que o Yuri No janelão E olha só 10 segundos O pessoal da Detona Desiste do round E o ponto Vai pra equipe da Fúria Esse pessoal vai avançar Caverna né Não, não vai avançar Caverna Os terroristas Não vão ser encontrados E confirma o 6x0 já Equipe da Fúria Lembrando o pessoal que chegou agora Essa é a grande final da Oros League Invitational Primeiro mapinha pra vocês Dessa série MD3 Entre equipe da Fúria Contra a Detona Lembrando que essa mirage Pique da Detona Próximo mapa É Inferno Que seria o Pique da Fúria E caso necessário Vai ser ali O mapa da Trem Yuri tá pelo janelão Desiste o trabalho O Tiburcio novamente Na sua padrão Chegando pelo palácio Mas recuada o GW Vai pegar C4 Faz aí o smokezinho Yuri E o Rix vai passando O Art tá no Prefire do Yuri Mas não passaram os terroristas ainda O outro vai agachar Olha o Art Pega o Rix de lado Já chama vantagem Pra sua equipe Faz a Molotov Pro rato aqui O Yuri E fica roldando essa posição Enquanto a Suvini Vai fazendo As marcações da caverna E já chegou o Tiburcio O Tiburcio pode aparecer A qualquer momento Aqui pelo palácio Pode surpreender o Yuri Se ele aparecer na cabecinha Enquanto o Art ainda Segue pelo Moscou O round fica bem lento O PRT deve voltar É o Art Pra pegar C4 Se juntar com seus companheiros E tentar fazer uma invasão Pra cá E o Guto Deve tentar entrar A ligação No momento certo Vamos ver se é isso que acontece Olha só O GW quase Foi encontrado pelo Yuri O Tiburcio pode surpreender também Se acertar o time Vamos ver ele fazer A smoke Da passagem Vou smoke aqui pelo palácio Yuri continua dando clear Aqui na ligação O Art Mesmo o Pixel Só que o Guto Tava esperto Porém aparece o Yuri Pra fazer essa troca E a passagem agora Vai acontecer Pro bomb site A O pessoal vai fazendo A tática de contato Só tem uma Flash Bang Que tá no Tiburcio Não tem mais nada Pra trabalhar Prepara a flecha O Yuri Eliminado o Vini GW É o disparo Fica com 7 HP São 25 segundos No relógio Vai fazer o plant ali Equipe da Detona Nossa os dois terroristas Ficam cegos Para o default ali O Tiburcio junto com o PRT E o GW 7 de HP Já foi pra caverna Eliminado O PRT Faz a molotov No Tiburcio Cai nas mãos Do Cacerato E o GW Eliminado Pelo Yuri Confirma O 7 a 0 A equipe da Fúria Mas sendo soberana Aqui nessa amiragem Uma retrospectiva O pessoal que tá chegando agora Ontem rolaram as semifinais A gente transmitiu aqui Duas séries MD3 A primeira foi entre Fúria E a equipe da Fúrios Que era uma equipe Argentina A Fúria acabou indo Pro overtime Conseguiram fazer comeback Foram pro overtime A gente sentiu assim Um jogo mais pegado E a Detona na sequência Enfrentou a equipe da IE Venceram por 2 a 0 E foi um jogo Extremamente pegado Então Vamos só ver o que acontece Por enquanto A Fúria 7 a 0 Aqui No placar Yuri Molotov aqui na carroça Mas não tem ninguém O Vini segue Com essa alga Que bonita essa alga Fazendo a passagem O pessoal tá no Tetris Pegou a informação Toma o disparo Mas nem sofre dano direito Ali o Vini O EVHE agora sofre um pouco de dano Faz a flashbang aqui O Yuri Vamos ver o Vini Não aparece né Flash Só pra dar uma segurada Na galera Ele vai chegando então Pra fazer a passagem Hum Brechinha da smoke O Tiburso agradece Pega essa kill Vem chegando o Art agora Pra tentar trocar Mas não vai encontrando mais ninguém Tiburso Logo a marcha A cabecinha Abri o Art Pra tomar o HS E não tem como escapar né Não tem como escapar Se a gente passar um dia Na random MD3 E não acontecer um 7 a 1 Meu amigo Vamos ver se é isso que acontece Será que eu tô eliminado? Realmente Cai a lista da fúria 7 a 1 de todo dia Daqui a pouco começa a Copa do Mundo Será que a gente vai passar a Vecham de novo? Nossa senhora Flaulas esse round aí Todo mundo da Detona Fica vivo e só a bala tensa No crânio dos jogadores da fúria Como todo mundo ficou vivo Vamos conseguir fazer Essa Começar o controle da economia Começar de leve Por aqui né Pessoal no caso dos 3 mil Se perder esse round Conseguem se armar de novo né Porque a K47 Um coletinho Mais barato aí Do que a compra CT E o pessoal da fúria Gastou basicamente tudo hein Só tem 5 mil ali no cacerato O resto tá zerado hein Veio ali Pela cabecinha Novamente a Detona Vai apostar Aqui nesse bomb site A Vini dessa vez não tá pela base CT né Tomou balaço no outro round E o Spaka Pode ter trabalho né O Tiburcio tá aqui E vai se aproximando Eliminado o Tiburcio Spaka chama já vantagem pra sua equipe Vini né Teve a Flashbang Ele faz a Molotov Equipe terrorista Vai ser freada né Eles querem passar pra cá Só que vai ser freada E já tem muita gente da fúria por aqui Então olha a Flashbang Vai fazendo a passagem Eliminado o Art Consegue essa aqui o Guto 4 contra 4 Vini ainda permanece escondido Molotov no Spaka Queimado Vini nas costas Leva o primeiro Leva o Riggs também O Vini Mas o PT derruba o Yuri Vini Fica sem disparo Chama na USP Dá o HS Meu Deus do céu E chega o cacerato na Jungle Pra fazer a vingança Daqui o que o GW pegou Pra cima do Vini Volta a ponta A equipe da fúria Logo depois do primeiro Da Detona Esse que vai ser O último armado Da Detona E o próximo econômico O próximo econômico Eles vão ter que gastar tudo aqui E podem se complicar Nessa primeira metade O próximo round Vai ser 1900 Vai ser o pistolete Depois tem o C Porque aí vocês já sabem Aí já a fúria Tá com 11 a 1 Vocês confirmarem o trabalho Olha só na passagem Yuri Não encaixa o spray A tropa terrorista Vai passando pelo Hélio O cacerato tá aqui Tem no Moscow também Dois jogadores Riggs Aquela posição Yuri 40 de HP Cacerato Ainda não vai trabalhando O Art rushou tudo Minha nossa senhora Teve a flashbang O cacerato E olha a passagem do A Vini Nas costas Ali pega o Yuri O Tiburcio faz essa troca E a lista Vai caindo Da equipe da fúria O Art O round tá na mão do Art Round está Na mão do Art Alinha dois Jogadores Aqui o Art E se o Spaka derrubar o Tiburcio Aí azedou de vez Pra detonar O disparo O Spaka pulou Que isso Spaka eliminado Aí o Tiburcio Agradece E pega essa aqui Só que Olha onde tá a marmita Olha quem tá Chocando a marmita Por aqui E agora Como fazer a abordagem Pra cima do Art O Tiburcio tem uma flash É tudo ali Que eles teriam Preciso pra trabalhar Eles vão com o loto Tinha o Art em posição O negócio é cegar E avançar Mas e aí Vão conseguir Estão chegando aqui Pelo L Fazendo a passagem Dobrando esquina E o Art Tá só esperando Ele vai ter que fazer Um 4kzinho Clutch Pra garantir esse round Deu esse clear O PRT vem chegando De fininho Eliminado O PRT Tiburcio Tá por ali O Art Eliminado Pelo Tiburcio Que consegue garantir O clutch E vencer esse round De extrema importância Pra equipe da Detona Olha só Quem não tem dinheiro agora É a equipe da Fúria Vão ter que ir pra esse forçado E vão se complicar demais É a chance aí Que a Detona tem De voltar em pontos Nessa primeira metade Pra no desertivo Muitas pistolas ali Na CZ Só tem M4 no Art Art é quem tá Por enquanto Matando mais 13 pra 7 O jogador Ele segue esperando A passagem Aqui pelo L Vai soltando Pre-firing E esse round Vai começando Um pouco mais lento Eu tenho certeza Que a Detona Sabe que é um econômico Sabe que é esse forçado Aí Round Tende a ser mais fácil Pra eles Então eles não querem vacilar Enquanto isso O Art Vai avançando no palácio Pode dar de cara Com o Tiburço Vantagem do Tiburço AK-47 Um tapinha O Art Ela avançou Tiburço Continua estático Preocupado com as costas Passagem pelo meio Pode acontecer A qualquer momento Vamos ver Yuri Será que dá um Quer outra aqui Passagem Um passa dois Yuri não acerta Ninguém vai Voltando o Art E equipe terrorista Vai passando pelo L Tá a sola Aqui na Belcacerata E o trabalho vai ser Pra cá mesmo O Smoke Tarde demais Entrega a posição Faz a flashbang Tarde CZ Tá chegando Cego o Rix Mas ele consegue essa kill Já chegou o Spaka Pego de lado E o Spaka Que é outra do Yuri Por aqui Entra mais um Rix vai fazendo aqui A movimentação Vai escapar Estrela do Vini Eliminado Cai a lista da fúria E a Detona Vai confirmar O seu terceiro ponto Vai ser o 8x3 Aí pra eles No placar O Art Agora Pode ser encontrado Pelo Guto No L Art Belo controle Aqui do seu recorde E vai voltando Então Pra caverna Pra tentar salvar SM4 Porque esse round Já tem dono Vamos ver se ele consegue Uma tropa terrorista Tá bem longe O GW Tá chocando A C4 Tibúrcio Espera alguém Aqui pela janela E o Rix Vem chegando Pela base Então O Art Vai conseguir Sim guardar SM4 Próximo round O pessoal da fúria Vai receber 1900 De lost bônus Ainda Não dá pra fazer nada Então Provavelmente Só a M4 do Art O resto Não compra nada Pra ir assim No próximo round Que vão receber 2400 Eles conseguirem Fazer a compra Ponto confirmado O terceiro da Detona 8x3 no placar Pra equipe da fúria Nesse momento Pessoal que chegou agora Mireige Primeiro mapa Da série MD3 Dessa grande final Da Ouros League Invitational Mireige que é mapa Da Detona Próximo aí Teremos inferno Mapa da fúria Exatamente Pistolinhas ali O negócio Vamos ver P250 P250 200 dólares O pessoal gasta Uma testezinha ali Enfim Olha só Parece que a Detona Vai querer Trabalhar pro A Justo quem tá de M4 É o Art Ele tá lá Pra região do meio Então O pessoal da Detona Tem um caminho A princípio Mais fácil Aqui Pra esse bomb sitear Só pistolinhas padrão O Art vai buscando informação Vai avançando pelas costas Mas vai ser tarde demais Começa a chover as bombas A passagem Vai acontecendo Olha o PRT A linha de frente Nossa Cacerato junto com o Yuri Eliminado o Cacerato Mas o Art Pega uma kill Yuri Cai a lista Na rua E eliminado E agora É só o Art Contra 3 Mas olha só O Art Tem chance Tiburcio 37 HP Rix Botado na passagem Art também Foi encontrado pelo Rix Rix é quem tem mais HP Tá com 80 por aqui Passando ali o Art Já tá chegando pela Jungle Os terroristas Estão espalhados Mas Complicado aí pro Art Porque ele não tem kit De desarme Então realmente Vai ser o ponto da Detona Vai ser o quarto ponto deles Próximo round Vai ser 2.400 de dinheiro Que a FURIA vai receber E aí sim Devem comprar de novo Mas vai ser aquele armado Bem mais ou menos Bem mais ou menos Talvez nem tenha HP Se tiver vai ser sem colete Vamos ver quem que droparia isso aí C4 Art Salve M4 Ponto confirmado 4 Quarto ponto da Detona 8x4 no placar Pra equipe da FURIA Eles vão fazendo já Um bom banco Na equipe da Detona 7.000 5.500 Pessoal tem bastante dinheiro Ali de reserva ainda O Art Dropou a Aug Aí pro Vini Pegou o M4 E pediu a Aug Ali pro jogador dropar E realmente a compra Não tá legal Da equipe da FURIA O Cacerato ali Tá com uma UMP Tem famas ali Vamos ver o que acontece Bordagem terrorista Pelo meio Parece ser um atropelo Pra cá Um atropelo Pelo L Olha ele Espaca pelo L Eliminado O Guto pelo Art Espaca na passagem Tem um Genablo Na cadeira Vence esse duelo Já chama a vantagem A igualdade numérica De volta Smokei A ligação E o Ricks Já pulou Janelão Hein meu filho Já tá janelão E pode surpreender Olha o detalhe Também isso aqui Pessoal vem chegando Pessoal vem chegando De fininho O Cacerato tá sozinho De UMP Aqui na B E pode se enrolar Teve ali Agora uma parada Dos terroristas Vão aguardando Um pouco mais Cacerato Voltando Voltando de costas Olha a troca de posição Assustadora Nossa Pulou Buscou Info PRT Avançou O Cacerato Elimina o jogador Tá embaixo o Tiburus Consegue fazer a vingança Ainda tem o Lurker Roubadíssimo Ricks Meu Deus O céu Porrada no teclado Do Ricks Agora Nesse momento Arty Pelo Faunist Vai sambando Aqui procurando Tiburus Tiburus eliminado É só o GW Agora No tapete Vini Pode encontrar o jogador A qualquer momento Três fogos Com a inf 1 de HP Molotov Queima o GW E o ponto Vai se confirmando Pra equipe da Fúria Depois de tomar Três na sequência Eles voltam a pontuar Mas olha só Detona ainda tem muito dinheiro Vai comprar tudo de novo 9x4 no placar Aguardando pra ver O que acontece A WP No Ricks Vai dropar pro GW E a Detona Vem com força total Se a Detona Perder esse round Pro próximo Que é o último Da primeira metade Eles não vão ter dinheiro Basicamente as duas equipes Não vão ter dinheiro E nesse momento Quem tem a vantagem É a Detona Tá De armamento Aí Pegou o Molotov Na ligação Solta um Preparil O Art Queimou bastante Ali a Butina O Art 60 de HP Ele fica Eliminado Que isso Vou até entrar Aqui pra ver O que é isso Eu acho que o GW Ele foi preso Ele ficou preso Aqui pros seus amigos E queimou na Molotov Queima na Molotov Do Cacerato E aí A equipe da Fúria Já chama a vantagem Vamos ver o Cacerato Tá cravado o Rix Será que ele acerta Esse disparo no pulante Não Não clicou ainda Vamos colocar na tela dele de novo Molotov Será que o pessoal Vai se queimar de novo Agora consegue se esconder E o PRT voltou por ali O Rix vai voltando Completamente Também O Tiburcio segue Sempre na padrão dele Que é pelo Palácio Tentando esperar uma brecha Acertar o timing Também da coisa O Lee pelo janelão Vai rolando passagem Do Rix Smoke na passagem Teve a Flash Bang O Lee na abertura Solta o C-Spray Quase encontra o Rix Por ali Mas vamos lá então São 45 segundos No relógio A C4 Ela já está na caverna E a passagem Deve ser para cá E olha o Tiburcio Elimina o Curioso Elimina o Art Deixa o Lee com 6 de HP Quase pega mais uma Aqui Olha o Tiburcio Deixa no 4 contra 4 Com a vantagem Para a Detona O Lee 6 de HP Olha o Guto Faz a passagem A Molotov vai prendendo Ele no can da caverna Ele vai smoke E o Tiburcio Vai se aproximando Será que vai descer a areia Olha o Guto Spray do Vini Consegue essa kill Tiburcio em cima Da areia Eliminados Os dois jogadores Fica no 2 contra 2 Vai chegando o Rix Aqui trabalhando com a WP Teve a Molotov na base Foi apagada São 10 segundos No relógio Rix Põe a bomba no chão Fazem a Flash Bang Os CTs avançam Para cima do Tiburcio Ficou cego E o Rix A WP Erra o disparo Eliminado Pelo Cacerato Que consegue Fazer O 10 a 4 Para a equipe da Fúria E agora Aquela situação Vai ser mais ou menos O armado Vai ser mais ou menos Só que não vai ter WP Esse plant da C4 Garante Ali as AKs 47 Colete 2 Mas vamos ver Precisando o Gudo Rix Fazendo uma Galil Colete 2 E o Guto CZzinha então Muitos utilitários Para ajudar a sua equipe Parece que aqui Já é o último round Da primeira metade Será que vai ser o 11 a 4 Ou vai ser o 10 a 5 Vai ser novamente Para o bomb site A Segura o seu spray Vini está solo Teve a Flash Bang Passagem já aconteceu Pelo Tetris Não sei se o Vini viu Olha só Exporta agora o PRT Tropa já passou Precisa de ajuda Vai tomando muito vara Teve a Flash Bang CT Só que o Tiburcio Não ficou cego E ele vai esperando Eliminar a Duarte Lá pelo meio Que balaço do Tiburcio Para derrubar o jogador Já vem pelo raio X O Spaka não tem essa informação O Cacerato derruba o GW E vai passando pela Jungle Faz a Flash Bang agora Muitos terroristas cegos Mas o Rix Já se recuperou Teve a Molotov Ele prepara o Smoke Para a caverna Vai fazer a Flash Bang Então Para fazer a passagem Está no banco O Rix nas costas O Cacerato Eliminado pelo Rix É só o Spaka Contra 4 jogadores Erro disparo Eliminado E a Detona garante Então O quinto ponto Na primeira metade 10 a 5 Para a Fúria Nesse início de Mirage O Scoreboard Aqui Está equiparado Até que está bem equiparado As equipes O Arte Ainda Com bastante kills O Tiburcio 15 para 10 Dominando Então O seu time Número de eliminações Agora vamos lá Então Segunda metade Piste em ação Vou deixar na tela do PRT Ele está com essa Essa dual Ou ele vai avançar meio Ou ele vai avançar tapete Isso geralmente tem dado bom Os jogos que eu tenho passado Aqui Está dando bom para o PRT Só que a equipe da Fúria Vai atropelar o Akuma Flash e explosão Explosão Aconteceu O Guto eliminado Pelo Vini Deu as costas Deveu a outra flecha Olha o Spaka Consegue derrubar o Ricks Ele vai atropelando Gente passando pela janelinha Vai caindo A lista da Detona E é só o Tiburcio Bala tensa Na orelha do Vini Mas fica 1x4 Tiburcio vai tomar pressão Tem na base Você tem o Yuri Que bala do Tiburcio Meu Deus do céu Olha o Tiburcio Olha que ele apronta Mais o Spaka Freia E o seu ímpeto Que susto Que ele deu aqui Para nós Que susto A balinha no CT Na base Foi cavala A balinha na base Ali foi cavala Rapaz do céu A fúria começou A se assustar Todo mundo foi Ele para cima O Tiburcio Capitalizou 3 casinhas Vai então Smoke Chate 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 fica doido Vá aqui Vá aqui Realmente o Flick O Flick foi tenso Smoke na caverna No ar O pessoal vai jogando As coisas por aqui Tiburcio segue pela B Passagem acontecendo Pelo meio Então PRT Está pelo L Vai voltando GW Não tem visão Demora Molotov Cacerata na linha de frente Vai rolando passagem O Vini toma o disparo Do Tiburcio Olha o PRT Está por aqui Tiburcio eliminado PRT Não consegue fazer vingança Tenta dar o que é outra Eliminado Chega o Ricks Aqui pelo mercado Um pouquinho atrasado E o Guto Já pegou uma kill O GW chegando pelas costas Também O Ricks Vai se movimentando Não sei se o GW Vai encontrar alguém Tem que esperar o GW Trabalhar Mas ele está só com uma USP Ele que é uma WP Por isso que ele não comprou pistola Oh Na balita Spaka se esconde No Forest Escape Então O GW Eliminado Aqui já na sequência E o Ricks E o Guto Partem em retirada Porque esse round Já tem dono Esse round vai Para a equipe da Fúria Vai ser o 12x5 No placar agora Nessa mirage Então agora Que vai salvar Essas duas armas O colete E o próximo round Então Vai ser o seco Dos outros 3 jogadores Vai sim Virem com a armada O GW vai cuidando bem Da sua economia Para chamar já a WP O GW 3750 Próximo é 2400 Vai fazer uma WP Completinha Ela quer vir com força total E a Fúria ainda não tem Ali um controle econômico Eles tem que fazer agora Um bom round Um bom anti-eco Para poder controlar a economia E ter um pouquinho Mais de segurança Nessa partida Quem tem que correr atrás É a equipe da Detona Só 5 pontinhos E a Fúria A chance já de fazer O 13x5 no placar Então parece que vai Passar flash Bang por cima 3 CT cegos Part Passando pelo meio Spot o PRT Vai avançando Opa Cai o Guto por aqui Prepare do Vini Timurcio Eliminado O PRT lado Já não derruba o jogador Agora aparece na Jungle E o Vini Vai lesionando ele por ali Vai fazer a Molotov Então Duas Molotov PRT Avançou Saiu matando Caiu atirando ali O PRT E agora tudo na conta Do GW Contra dois jogadores Vai pôr uma bomba no chão Spaka GW Pego de lado Na cabecinha Eliminado 3x5 então Confirmado Para a equipe da Fúria Mesmo assim A situação deles Não é boa Eles vão ter que comprar Tudo A equipe da Fúria A Detona vem Para o seu primeiro armado E a Fúria Vai continuar trabalhando No limite Só vê o Yuri Bom Yuri 6x600 Spaka 7x400 Talvez role uns drops Caso eles percam Esse round aqui Agora se a Detona Perder né Meus amigos Aí Perdendo a batalha Também econômica Vai complicar de vez E a brechinha Da Smoke Teve o Trismoke Ele tira Sua mira Mas o Rix Não vacila Derruba o Arte na passagem Teve o Flash Bang Ele vai voltando Então por aqui Agora o Vini Passando pelo Rato Spaka tenta os varados Yuri fica no meio Da fumaça Aqui no L Vini Vem saindo né O PRT não tem visão Tá pelo Moscou E esse round Vai desacelerando O PRT ainda segue Pelo Moscou Deve abrir pelo meio A qualquer momento Yuri Vini Tenta expressar Ele pra cima Do Rix Mas não consegue Smoke aqui na caverna Cacerato vai avançando Smoke na parede Olha o Guto Mas se moveu aqui Bala do Cacerato Pra cima do GW Era a WP Mas é eliminado Pelo Guto Na sequência E a vantagem Vai indo pra equipe Da Detona Chega no Yuri Ligação Guto pega a WP Toma muito dano Por ali Faz a Flash Bang Spaka Vai sendo neutralizado Só que o Rix Derruba o Yuri E é 2 contra 4 Pra equipe da Fura Complicado Flash Bang Por cima 2 CTs na ligação 1 Jungle E 1 base CT Spaka vem passando De fininho Tem um corpo terrorista O Tibur se apareceu E deu o balaço No Spaka Fez a vingança E fez a vingança Mas o PRT também faz E a Detona Faz o seu sexto ponto E olha a equipe da Fura Como vai ser essa compra Já vai rolar um drop de AK Ainda sobra 4300 Mais um drop de AK Então vai rolar 2 drops Olha só A WP sendo chamada Pelo Spaka Essa que é a última compra boa Então da equipe da Fura Antes de sofrer o reset econômico Round importante Ainda vale por 2 Pra ambas as equipes Ninguém tem dinheiro Pelo meio O Spaka vai atropelando Aqui 1 100 Que bala Do Spaka Com o HE Estourando na sua cara Meu amigo Que bala No pulo do Tibur se Meu Deus Difícil ver Esse tipo de bala Pegando de prima Assim com o HE Na sua face 1 PN Pela ligação O Rix vence esse duelo E o Art Marotou O Art Marotou O Rix vai tentar Buscar info Só que o Art Já dobrou a esquina O Art já passou Pode pegar o PRT de lado E ele vai abrir O Bombo Site B O Art vai abrir O Bombo Site B Vai pegar o PRT de lado A tropa terrorista Tá no tapete Beitando o PRT PRT encontrado O Nabalita Um sprayzinho né Eliminado o PRT E já vai dominando O Bombo Site B Aqui o Art No mercado Espota o jogador Erra o pulo Aqui o Art Estreifando Esperando ali O jogador E faz a sua smoke O Art Marotou demais Rix No meio da fumaça GW quase foi Eliminado Queimou o Spack Queimou o Spack Ali no Bombo Vem chegando O jogador CT Pelo L É o Guto E o Art Pode ser cercado Pega o Guto De lado Tem ali o Rix Que solta o seu prefire Consegue fazer essa troca Então 2 contra 2 Passa o Rix Eliminado pelo Yuri Era só o GW O Cacerato não vacila Pega essa kill E a fúria Volta a pontuar A galera que está torcendo Para a Detona Situação delicada Nesse momento O pessoal sofreu Reset econômico Ganharam 1.400 Mas já é o 14º ponto Da equipe da fúria Galera Vamos forçar tudo Perdendo esse aqui Para o Match Point Eles não vão ter Quase nada Para trabalhar O Spack Vai avançar pela caverna Abre o seu escopo A gente está por ali Solta o prefire Mas não encontra o CT Tem o PRT Então os anelão Olha que bala do Yuri Ficou cego O PRT não consegue Taguear ninguém Vai ser repulsionado Cai nas mãos do Vínio E o GW Arte na passagem Oh 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 PRT Consegue derrubar o Arte Por ali Vai passando o Yuri Buscando info Tem no sanduíche ali O Yuri não sabe disso ainda Vamos ver se o Cacerato Vai dar o clio no sanduíche Teve a Molotov No sanduíche Vai tirar o Gull de posição Eliminado E agora é só o PRT Tenta taguear Ainda não consegue Quase acerta o jogador Mas também não consegue Mais um tiro de retiro Errado E o Vínio eliminado Mas é só o PRT Contra 3 Teve a flashbang Balaço do Cacerato E a fura chama O match point É 15x6 no plano Como eu falei A situação agora é delicada Vejam aqui O dinheiro Vejam o dinheiro Da equipe da Detona Não tem Vamos ter que forçar pistolinhas Coisa pra eles ali Tá bem complicada E vai ficando nisso Primeiro match point A gente costuma dizer Que geralmente É o mais fácil Que é o caso aí Que a furia pode enfrentar Saldo de rounds da furia Tá monstruoso também Agora o Vini Jogando as coisas pelo meio Vai tentando o seu trabalho O PRT na abertura Erra o disparo De scout Vai tentar o repique Abre no arte Bela bala Mas já foi trocado Também na sequência Tibúrcio Molotov Fez ele avançar Outra Molotov Vai ter que comer smoke Ele vai marotando No meio da fumaça Olha o Tibúrcio Olha o Tibúrcio Cai já dá Bom site Búrcio Esse round Tá nas mãos dele Mas ele leva Só um jogador O Cacerato não vacilou Krix Chega pelo L Encaixa o spray Depois de ter demorado E é tudo Nas mãos do Guto Pelas costas Tem o Vini Eles não sabem disso Mais o Yuri Viu o jogador 16x6 A Fúria vence O primeiro mapa Vence essa Amelage Que era mapa Da equipe da Detona E agora a gente vai Se encaminhar Pro mapa da Infer Que é o mapa Da equipe Da Fúria mesmo A Detona ontem Mostrou um inferno Muito forte Contra a equipe da EA Então pra mim Ainda tá tudo aberto Eu não vejo Essa série terminando Num 2x0 O pessoal da Detona Jogou muito bem ontem Podem repetir a dose Ainda hoje Essa aqui Que é a grande final Então da Aoros League Invitational Sejam bem vindos E tenham aí Já uma ótima cesta Intervalo de 5 a 10 minutinhos Voltamos com o segundo mapa E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Yuri 2 contra 2 Tiburcio está ali pela areia 2, vem chegando então O Spaka pelo meio Os terroristas, nossa De braudinhos Vão sendo driblados a princípio, o Spaka vai rotacionando Vini, eles devem imaginar Que rolou essa passagem aqui E os terroristas devem querer ir para B Podem ser encontrados pelo Spaka Spaka que fica aqui um pouco mais recuado Mirando na base, já acha que tem alguém na construção E vai ficar nesse pixel O Vini está muito longe para dar um backup Ele tenta marotar, para quem sabe pedir o plant E vai para cá, Vini já vai indo Olha o spray do Spaka no meio Da Smoke, derruba o Guto E é tudo nas mãos do Tiburcio Tenta segurar o spray O Tiburcio não foi encontrado, o Spaka fez a flashbang Tiburcio, coladinho na esquerda Por ali, vai chegando o Vini pela base Então teve Decoi né, e o Tiburcio Aparece, derruba o Spaka e o Vini já sabe Que ele está pela banana Tiburcio, fazendo a flashbang, fez a flash Escapa do Vini, Tiburcio saiu fora E o Vini clicou na C4 Não tem kit Tiburcio vai ter que se esconder E dá o HS no Vini Mas ele consegue garantir E tem o tempo do desarme Para fazer o segundo pontinho da equipe da fúria Vocês podem ver Que o anti-echo da Detona Foi extremamente forte Então já na inferno Como eu falei, o pessoal comentou ontem Com um mapa bom da Detona Então pode acontecer de tudo aqui nessa inferno Vamos só aguardar no segundo ponto da fúria Confirmado, 2x0 já A equipe da Detona vai fazer aquele round secão Secão não né Olha os Desert Eagles cantando ali né Porque realmente as pedradas estão acontecendo 5 Desert Eagles 5 canhões de bolsa aqui Para fazer esse trabalho nesse round Vamos lá então A arte da discount Vai tentar tagar alguém lá pelo meio Tropa terrorista vai passando A abertura Erro de espalhos Desert Eagles Aí ó Quer outra no Vini Já foi derrubado o primeiro jogador da fúria Desert Eagles está sendo Muito bem utilizado Pela equipe da Detona Sempre forçam ele E conseguem as kills E o Art cravado nesse pixel O Tiburcio já está colado O Art derruba o Guto Mas o Tiburcio está por ali Teve a Molotov Vai ser jogado para trás Mas foi eliminado Então já pelo Art Tem o Cacerato aqui pela B Esse pixel Se entrar no Prefire Quem está ali O GW Se ele entrar no Prefire Toma o que é outro Cacerato Será? Oh Não consegue encontrar Não consegue encontrar Faz a Hezinha Mas o GW também Já tinha saído fora Eliminado lá no meio O Rix Depois que o Art também foi trocado Viu pelo tapete Parece que a passagem terrorista Vai ser pelo meio Bom eles vão voltando Acho que vai ser para B Vai ser na do Cacerato Spak e Yuri Seguem pelo A Vai ser na do Cacerato Está pela tripla Vai ficar escondidinho Só esperando os terroristas chegarem Stefan buscando o Win O que o Cacerato tem? Tem uma flashzinha Um kit de desarme Ele tem um único kit Aqui da sua equipe Os terroristas vêm chegando De fininho O PRT tem o Molotov Tem o P9 Não cruzados O GW Na abertura Estrifando Abriu Pego de costas O GW Eliminado O PRT E o Cacerato Confirma Então round Para a equipe da FURA 3 jogadores permanecem vivos É 3 a 0 E agora vem o armado O GW A WP sem colete Estava com 4 850 Não pensou duas vezes Já chamou a WP sem colete Por aqui Ele quer vir com força total Para esse round Tentar dar aquela pescada Pelo meio Vamos ver se ele consegue Vai cravar o scope Quem está chegando por aqui A gente não vai passar por lá Joga de bombas Pela região do corredor Muitas Molotovs Aí o pessoal Vai trocando utilitários Yuri Prepara o flashbang Vai querer avançar A equipe da FURA Tem o Guttori Eliminado Pelo Yuri Já chama vantagem A equipe da FURA O GW Agora está coladinho Aqui na smoke também O PRT solta o seu prefire E não vai encontrando o jogador E olha o Vini Vai ter trabalho Vira Chapeuzinho Tiburço Toma HS Eliminado pelo Vini Tem o Rix Olha o Vini Realmente Está ficando bom Com esse negócio aí Nem puxou o scope Da 4x Para poder conseguir Essa kill Deu um art Está pelo NIP Pode ser encontrado O PRT Tem o Spaka Encontrado O PRT Toma HS O Spaka E vai saindo fora O PRT Está na abertura Pego de lado Pelo Yuri E é só o GW AWP sem colete Contra 5 jogadores A equipe da Fura A equipe da Fura Realmente está forte Erro de spam Entrega a posição Os CTs vão se movimentando Vão querer ir para cima Do GW E a gente já pode ver O Vini indo pelo tapete Para garantir que ele não vai Se esconder em outro lugar GW Chegando Vai dar de cara Primeiro com o Vini Fecha a porta Olha Abre o scope O Vini Balaço No crânio do GW Ele vai recuperar A WP Aqui então Do jogador Para dropar Para o Spaka Spaka passa M4 Toma a W Para lá E é isso 4x0 Para a equipe da Fura O Detona vai ter que fazer Bom O cenário da Mirage Está se repetindo E o Detona começou A pontuar no 7x1 Fez 4 pontos total Depois a Fura Volta a pontuar E virou daquele jeito Que a gente sabe Por enquanto 4x0 Pistolinhas De novo Para a equipe da Detona Vai ser para cá A passagem do corredor Olha essa Gaezinha No meio da galera Fica muito lesionado O Guto Cai GW Nas mãos do Cacerato Que isso Spakinha Consegue essa kill Também para cima do Guto Mas a Malocov No meio da Smoke Eliminado O Cacerato Spaka Erro dispara O Tiburcio Vem chegando Chama na USP E garante Então o Yuri Não foi nem o Spaka Yuri já tinha chegado Na contenção Garante o 5x0 A equipe da Fura Como eles estão perdendo Poucos jogadores A gente veio aqui Pela retrospectiva 3 permanecem vivos 5 permanecem vivos E aqui só perderam 1 Olha a grana Que a Fura Já está juntando O pessoal já vai fazendo Um bom banco Enquanto a Detona Trabalha ali No limite O Rix O Rix O Rix vai preparando Anti-rush Ali da banana Vai rolar avanço Joga umas bombas Aqui Para segurar o jogador Spaka segue cravado Teve outra Molotov O Cacerato fez a dele Para cima do PRT Faz a flashbang E vai avançando Igual louco aqui O Cacerato Minha nossa senhora Ele dei a linha A 3 terroristas Está preocupado com o coqueiro O Molotov não ficou certo Então Ele para a mira um pouquinho Mas a passagem Vai sendo pelo meio Mas a Molotov Apagou o arte Não contou direito Eliminado o arte Aí passa na tropa Yuri bangado Fez a Molotov Os terroristas passaram por ela Cacerato avançou pelas costas E derruba um jogador E na abertura Pega aqui o para cima do guto Nas costas O Yuri Derruba o Rix E os últimos dois Xuxa e tapete Que costas O Vini Como ele não escutou Só Deus sabe Ele está aqui pela biblioteca Não vai aparecendo Tem que esperar seus companheiros Chegar para tentar Eles se reter Esse pato colocado no chão Yuri Buscando info Teve a flashbang E PRT Vai se esconder no bomb site Tenta strafebar no Yuri Não vai conseguindo Tiburcio se entregou Que está pela areia E outro terrorista No bomb site Mas a flash Cacerato fica Bangado também Vai avançando O balaço Ali do PRT Para derrubar o jogador Ele passando Então Olha o prefire Em cima da motinha Cai O spike Em cima O PRT subiu Para ir para o cemitério Tudo nas contas Do Yuri Tem no cemitério Dez segundos Primeiro Tiburcio Agachadinho Não tem mais tempo E o ponto Vai se confirmando Para a equipe da Detona E é isso Até travou O TV por aqui A bala do Tiburcio Para cima do Yuri Esse cenário Para a Detona Continua não sendo Tão interessante Vocês podem ver Eles perderam Todos os jogadores E vão ter que Comprar tudo De novo Vão gastar tudo Vão ficar no limite Da economia E a FURIA Tem esse ultramado Completo Inclusive agora Com duas AWPs Que situação Que situação Olha o boost Aqui para o Art Teve a flashbang O Art permanece Escavado E pega O GW No pulo Já derruba O jogador Da Detona Sai na vontade Agora vai voltando Então para o bomb 7A Vamos ver a troca De posições Depois de terem Pega essa kill Vamos lá Yuri Abrindo o scope Art Cruzado com ele Tem dois terroristas Ainda pela caverna A caverna Faz a molotov E vai para cima Do Riggs Escapando pelo campanário E vai ficando Por isso mesmo O pessoal vai saindo fora E o alguém Segue por aqui Esse round Fica um pouquinho Mais lento É bem complicado Você trabalhar Nessa situação Você perde um jogador De início de round Então O que a Detona Quer fazer agora Quer tentar arriscar na B Porque eles podem jogar Basicamente o 4x2 Nessa passagem Agora a questão É que o Spaka Está cravado Está cravado por aqui Vai rodando já o Art também E já viu Já viu o bico da K Consegue aqui o Spaka Consegue se reposicionar também Tem Cacerato O Smoke Paga Passa ali o Guto Eliminado Dois jogadores Pelo Cacerato E o Spaka Fecha a conta Como é dizendo A situação crítica Para a Detona Sofre um reset econômico Ganha 1.400 Vão fazer um pistolete Agora E depois é o Secão A Fúria tem grande chance De fazer o 7x1 E até o 8x1 Porque perdendo esse aqui É Detona O próximo round Também não tem dinheiro A Fúria vai dominando Novamente aqui O início do mapa Assim como foi na Mirage A Art fez o boostzinho De novo Mas a tropa terrorista Está passando pelo MF O Rix por aqui Vão querer subir tapete O Yuri está vencendo Olha só Quase encontra o time E tem muita gente por ali Fez HE Estão mudando ali o Rix Smokezinho tabelado Yuri Vai mudando de posição A passagem vai ser para cá Olha isso aqui Vamos dar uma olhadinha aqui Na passagem terrorista Yuri está de costas Vai descendo para o campaná Molotov errada Porque se tivesse acertado Meu amigo Renova o smoke aqui O Vini E perde mais 20 segundos A equipe da Detona O Yuri continua de costas Para uma possível flashbang O Art cravado pelo meio Tem no campaná E o GW Vai ser para cá Será que essa aug Vai cantar A grande questão é o seguinte O Vini pode pegar um cara Ou até dois Só que se continuar rolando A passagem Olha só o Art Derruba o GW Se continuar passando A passagem terrorista Eles nunca vão esperar O Yuri também Nessa sacada Passagem Xuxa Vini Não leva ninguém Agora não espera o Yuri Exatamente Yuri leva o primeiro Leva todo mundo O Yuri Dois playbom A linha Tropa terrorista Quatro casinhos Na mão do Yuri Ele sempre Muito bem preparado A equipe da Fúria Você vê o seguinte Você mete o cara aqui O cara morre Enfim Não pegou ninguém Morreu Eles nunca imaginam Um segundo Todo mundo entra aqui Como se não tivesse Mais nada Nessa posição A Fúria vai jogando Muito bem com isso Vamos lá Olha só Boots Enrolando pro Art Mas dessa vez Cai errado Acerta na perna Minha apareceu Consegue uma kill Mas eliminado na sequência Chama na 5-7 O Cacerato não consegue avançar O Art fez um espetinho Pra cima da Detona E fecha a conta Na 5-7 Nós estamos vendo Highlights Atrás de highlights Da equipe da Fúria E a Detona Até agora Não está conseguindo Responder Já é o 8-1 No placar Confirmado Após aquele reset Econo Como se já não Era o bastante Pro pessoal Tem a torcida Pela Detona Eles ainda estão no limite Estão no limite Se perder esse aqui Vai ter que fazer Pistolinhas E a chance da Fúria Fazer até 10-1 Se perder nesse ponto Será que ele dispara Errou o pulo Errou o disparo E vai voltando Não quer se entregar por ali Pézinho pro Art Ele vai procurando Alguém na caverna Não tem ninguém Tem 3 terroristas Pelo MF e tapete E os outros dois Pela região do corredor Rix Escutou Escutou o scope Art Passa correndo o Rix Eliminado na sequência Mas o Vini fez a vingança Aqui com a sua AUG E o Lee Agora pela sacada do tapete Mas olha que interessante A passagem vai ser pra cá A passagem vai ser pra B A C4 segue estática por aqui Enquanto os dois terroristas Causam a discórdia Lá no Bombsite A O Spaka agora vai rotacionando Deixa sozinho o Cacerato Fez a Molotov Vai ganhando um pouquinho Mais de tempo E já é o momento De ter essa ideia O Spaka tem que dar um clear Aqui pelo Iron Com um clear Pelo Nip Porque tava aberto Essa posição O pessoal falou Vê aí se passou Nip A gente tá pelo Bomb Pela Areia Então o Spaka tá fazendo Esse check-up Mas vai ser pro Bombsite B Cacerato solo por lá Olha só a chuva de Bombas A passagem vai acontecer O Spaka vem chegando Mas já é tarde Smoke na base Cacerato bem posicionado Segura o spray Leva dois jogadores Faz esse estrago E deixa no 3 contra 2 Pra equipe da FURIA Lembrando o Spaka Ele também não tem visão Esse Smoke no 3D Não deixa ele trabalhar E olha o Vini Quase contra o Tiburcio No meio da Smoke O Spaka Não sei se ele viu o Tiburcio Indo pra região da Nilba Vem chegando pela banana Aqui o Yuri E o Vini na base CT Na posição terrorista Um Bombsite Outro Próximo da Nilba E o Tiburcio Spaka Um Eliminado o PRT E é tudo nas contas Do Tiburcio 1x3 pra ele Spaka pré-fire Yuri É quem pega essa aqui Partem pro desarme A equipe da FURIA É 9x1 no placar Deixa eu só ver Próximo round Dá pra comprar Mas não vai ser bom Não seria Um bom round De comprar agora Não seria um bom round De comprar agora Comprar tudo Podem fazer uma meia compra A próxima já é 3x400 Eles vão comprar tudo Vão comprar tudo Por aqui 5x47 E olha só 2 flashes Quer dizer 3 flashes no total 1 smoke no PRT E é isso que eles tem Pra trabalhar Chegando o Vini Por aqui O Archive Fazer smoke A passagem terrorista Olha só Esse smokezinha Onway Ele cola o rosto No monitor Pra tentar buscar Algum jogador CW que vai Saindo o rato Agora melhorou Pro Arch CW não apareceu Eliminado O Yuri Conseguiu Esse varado Meu amigo Consegue o varado Aqui do tapete Na porta E derruba o Tiburcio Tá rolando Passagem pelo meio Então Cassianato cravado Pelo Nip E o Rix Ali no campanário Rix Vai fazer a abertura O Arch está cravado Quem vai ver Quem primeiro O Cassianato fez A Gaia no meio A Gaia boa Tira 25 de HP Do GW Part Erro disparo Não consegue fugir Eliminado Cai ali também O Cassianato E fica o Vini Por enquanto por aqui Vini encontrado Leva o primeiro Aparece o Yuri Pelo tapete Segura o spray Eliminado Também o Yuri E é tudo Nas mãos do Spaka Contra 3 jogadores A Fúria tem muito dinheiro Então o Spaka Vai tentar jogar isso aí Vamos pegar uma kill Rapidamente Quem sabe duas Aí sim Dá pra ele tentar garantir Fazendo a abertura Tem um terrorista No cemitério E dois bomb sites Spaka espera alguém Aparecer na areia Não tem ninguém E vai acabando o tempo A questão é que Por mais que a Fúria Tenha muito dinheiro Tem um jogador Com 3.800 Então Spaka dropa pra ele Fica com o SWP E vai sendo então O segundo pontinho Da equipe da Detona Segundos Spaka Não encontra ninguém Não vai causar Dano econômico Os terroristas Passam todos Pela biblioteca E vão pela base CT Ponto confirmado Segunda Detona 9x2 No placar Ainda pra equipe Da Fúria Spaka salva W Aqui numa boa Vamos lá 12 mil de dinheiro Pra ele A Fúria Que deve ter armado Até o fim Dessa primeira metade Isso se perder Em todos Aqui na sequência Então a Fúria Tá muito bem Vencendo A batalha econômica Também Scoreboard Olha só Yuri 17x3 Tem um arte 12x5 O restante Tá um pouco Aqui parado Mas a Detona Ninguém tem Mais de 10 frags E agora Passagem Travadinha Do TV Passagem Pelo corredor Não conseguem Trabalhar os CTs E vão se reposicionando Arte então Vai buscando alguma coisa Tem o Rix No janelão Faz a Molotov Pra ser um Tiburce E Rix Vai eliminar o Arte Só que consegue Consegue o Rix Toma o tiro na perna Toma o tiro na perna Consegue essa eliminação Passando pelo tapete Olha só O Molotov CP Faz aí dele também O GW E esse round Vai ficando mais lento O Rix Que pegou a WP Agora Vai sendo a WT Flashbang Carcerato coladinho Vai tentar a abertura Será Spaca cravada Então Pra cima da mureta Carcerato Espera alguém Aqui na passagem Vamos ver Se é isso que acontece Carcerato Spaca Consegue Aqui o pra cima Do Rix Carcerato Pega o primeiro de lado Tenta trabalhar Pra cima do segundo E o Spaca Não consegue ajudar Teve a Molotov Tiburcio Vai queimando E o Carcerato Vai virar churrasco Vai deixar tudo na mão Do Spaca Só que o Vini Nas costas Também eliminado E com isso Equipe da Detona Vai rodar 30 segundos No relógio 3 contra 2 Pra eles Mas o Yuri Já chegou por aqui Caravada pelo Xuxa Não viu ninguém Não ouviu ninguém ainda De lado Dois Terroristas Eliminados Pelo Yuri De lado Nessa abertura Eliminado Tiburcio Confirma O décimo ponto A equipe da Fúria Só pro reset Vamos forçar tudo agora Só que a situação É complicada E pra Detona Vamos forçar tudo Perdendo esse aqui A Fúria A Fúria Pode fazer Até o 13 a 2 Se perder Esse round A Detona É 13 a 2 Da Fúria Vai chamando Já duas LWPs Da equipe Da Fúria E a passagem Vai acontecendo Pelo menos O DMF Yuri Já ruxou Tudo E olha o Pixel Que Pixel roubado Pega o Rix Tem mais gente Derruba também O PRT Vai tentando Atropelar o Tiburcio Aqui pelo tapete Acho que foi Pega essa informação Minha nossa O Art Derruba Todo mundo E o Vini Dá na cara Do Tiburcio É 11 a 2 Pra Fúria No placar Realmente Senhoras e senhores Realmente Ganha 1.900 Equipe da Detona Não há condições De fazer uma armada Agora Vão fazer o seco Pra que No último round Da primeira metade Eles voltem a comprar Roudzinho Glocks Fúria tem chance De fazer o 12 a 2 Já Com tranquilidade O Vini Vai subir tapete Então Vai preparar Molotov Passagem terrorista Toda ali Pelo MF E vem tentando Subir tapete Yuri pode Ou fazer um highlight Ou entregar uma K Queimou a botina Vai se reposicionando Então desiste de trabalhar O auxílio do Vini Fez a flashbang Vai avançando pelo meio Vai ser pra cá Vai ser na do Yuri O Vini tá cruzadinho Tô ansioso Pra ver essa passagem Teve a flashbang O Yuri leva 1 Leva 2 3 4K Do Yuri No spray bom E agora é tudo Nas contas do GW Já fez a gaizinha Tabelada Mas o GW Já saiu correndo Que situação Aqui pra equipe Da Detona Arte Encontrado Glock Não vacilo Arte 12 a 2 Confirmados Por aqui Sem plant de C4 Não vai ter A WP na Detona E a Fúria Pode ter Um round Um pouco mais Tranquilo Também 5 AK-47 Pouquíssimos Utilitários Vamos lá Esse que é o último round Da primeira metade É Então vai fazer a passagem Pelo tapete Round Deve começar um pouquinho Mais lento E o Vini Não viu na caverna Vai aqui Pelo janelão Que flashbang Mas ele não leva Ninguém O Vini pinou Por ali Não conseguiu levar Os terroristas Que estavam cegos No inicio É o Cacerato Avançando pela Banana Tem dois jogadores Eliminado O GW O Guto Também No spray bom Do Cacerato Minha nossa Tá dando tudo certo Pra equipe da Fúria Os jogadores Entraram No meio Do spray Do Cacerato Ele não tem nada A ver com isso Ele só agradece E deixa no 4 Contra 3 Deixa um spaka O spaka solo Aqui pro bomb site B E fica todo mundo Lá pelo A E no bomb site O Arte Pelo cemitério E tem o Cacerato Tava na área 2 Vai pelo Nip Agora Vai tentando a abertura Deixa eu só ver Se tem visão disso aqui Não Não tem visão O pixel Perfeito Quem vem chegando Aqui é o Riggs Não viu Impressionante Nossa Que bala do Yuri Pra derrubar o jogador O Arte Curioso Quis aparecer Foi eliminado Yuri fica no mesmo pixel Se posiciona Cacerato Eliminado Yuri também Olha a chance Da Detona De fazer o seu terceiro pontinho Colocando Tem uma bomba no chão No spaka Vai jogar esse clutch Tem utilitários Mas tem um kit de desarme Bem lesionado O PRT Tibúrcio Fica escondidinho No marote Aqui no bomb site B No bomb site A PRT Pixel bom Só que ele não Finaliza o spaka E agora é um x1 Tibúrcio pode pegar o spaka De costas Vamos ver se é isso que acontece Dá o clear na linha E o spaka Vai avançando Tibúrcio Tá no bomb Spaka Um na balita Do Tibúrcio Pra chamar o terceiro ponto Da Detona Mas ainda segue No 12x3 No placar Senhoras e senhores E a situação Continua delicada Viu Continua delicada Porque Detona vai pra CT Se a FURIA Venceu o pistol É GG Mas é isso Essas são aqui as emoções Da OORUS League Invitational Hoje é dia da grande final Entre FURIA e Detona Já que a FURIA Vence essa série Então por 2x0 Vamos ver se é isso que acontece Se a FURIA Vencesse Essa série 2x0 Já vai mostrando também Inclusive Superioridade Com relação a equipe da IE Perdeu pra Detona 2x0 ontem Inclusive lá em Ferno Rix por aqui Vamos ver Vem ali Utilitários Ali na Detona Duas HS Fazem ela no corredor Não tinha ninguém A passagem Vai ser pro bomb site Atropelo pelo meio Tem um Arte Eliminado já Aqui nas costas Os CTs avançaram Banana Ih Bom Não vão ser Tão driblados Assim né Acho que teve Essa informação O Spaka já tá chegando Por aqui Teve a flashbang Aí passando a C4 Aqui com o Vini E o CT já tá no bomb site né A Detona vai mandando Muito bem Então no posicionamento Puto na Nilba Spaka Escondendo Eliminado o Vini Vai sendo Sanduichado Equipe da Fura 4x3 pra Detona Agora vamos ver Spaka Se posiciona pela tripla Faz a flashbang Fica cego Jogador CT Eliminado o Tiburcio 3x3 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 Yuri vem colocando Essa bomba no chão Então C4 armada Aqui pela tripla Vai rolar até um pezinho É isso? Vai rolar pezinho Smoke na CT E o Rix vai passando Encontra o jogador terrorista Yuri Tem que agachar Tem que sair fora Agora Yuri Straight bala Straight bala Cacerato Tenta levar alguém Eliminado o Spaka Mas cai o Rix 2x2 Cacerato Derruba o PRT E fecha a conta Pra equipe da Fura Que vence Esse pistol Chamando já O décimo terceiro ponto É 13x3 no placar Detona vai ter que fazer Forçados agora Até o final Forçados até o final Mesmo não tendo sido Driblados Os 3 CTs voltaram Tinham ali A posicionamento Não conseguem segurar Muita bala mesmo De Glock ali na cara E agora Tem o Flash Bang O pessoal passou por ali TV Scout G9 Menos 99 E o Spaka Finaliza o jogador Entrando de costas Spaka Tem dois terroristas Pelo Xuxa Entra abertura pelo Nip Enquanto tem gente Causando discórdia aqui na B Tiburcio dispara o Desert Eagle Pra cima do Art Eliminado o Rix Cai o Guto E fica 5 contra 1 Tiburcio dá o que é outra 2 killzinhas do Tiburcio Mas mesmo assim O round tá bem complicado O Spaka Já tá nas costas Já tá chegando por aqui Pode surpreender o Tiburcio Passa pulando Eliminado pelo Spaka 14º ponto Confirmado pela equipe da Fura É 14x3 no placar Menos 90 né Coitado do GW Sentou naquela He O boneco inteiro Dele ficou vermelho De tanto dano Que ele tomou Derreteu ali O jogador Nesse momento aqui Vemos Guto e GW Não entraram tão bem Na partida GW quando ele encaixa WP meu amigo É difícil segurar Guto também Destruiu ontem Mas hoje Não encaixou O cara O Vini vai fazer Essa gaia tabelada Tira até bastante dano Vai pulando Passagem BRT eliminado Tem Tiburcio no cimento Ainda Vini Consegue deixar ele Ter cadastro E o Art Derruba o jogador Passagem Vai ser pra B Spaka Quase pego de lado GW vem chegando Na movimentação Consegue essa kill Mas tem o Cacerato ainda Pego de costas No caminho de rato Pelo Guto Foi só falar De GW e de Guto Que eles pegam Essas duas kills Importantíssimas Mas vão acreditar No retake Então o Art Vem segurando Essa flecha Aqui pro Yuri CTS vem se aproximando O Art desiste Da flecha Teve a flecha Bem que CT Os dois ficam cegos Yuri Abertura Leva o primeiro Vai chamando muita atenção O Art apareceu Leva só um Mas o Yuri Consegue fazer essa troca E a equipe da Fúria Tem o matchpoint É 15 a 3 No placar Complicadíssima A situação pra Detona Estão na casa Dos 2 mil de dinheiro Receberam 2 e 400 Agora E é o que eles tem Pra trabalhar Uma MP9 Três CZs Uma Desertigo A Fúria pode fechar Essa série por 2 a 0 E ser a grande campeã Da Oros League Invitation O Viguto pelo meio A gásinha boa Mas não tira muito dano O Art consegue escapar Vini Que isso Atropelo Pelo corredor O Vini e o Art Levam 2 jogadores Spaka Elimina o Guto Por ali no meio Cai a lista Só tem o PRT E o Rix Contra 5 jogadores Passagem pelo meio Acontecendo o Yuri O Rix não quis avançar Essa smoke vai dissipar E o PRT pode ser encontrado Smoke na base Olha só Troca de posições Assustadora O Rix pode fazer um Cosquinhas violento O PRT Marotado no meio Da fumaça Saiu por aqui Mas não leva ninguém E é tudo Na conta do Rix Contra 5 jogadores Tenta a passagem pela B Aridade cara com o Vini Elimina o Vini Entrega a posição Todo mundo tá correndo Atrás dele agora Todo mundo vai se movimentando No mapa Ele tenta sair correndo Mas pode ser encontrado Agora Ter o Cacerato Faz a Molotov Que isso O Cacerato Quis jogar fogo Pro alto Acabou se dando mal Acabou se dando mal O Cacerato Mesmo assim 3x1 Rix Apostava no A Não vai ser no A É na B Chega pela banana então Arty Yuri Que isso Tá passando a faca Ele quer passar a faca Só que não O Yuri Finalizar o jogador Yuri Aí vai Flashbang Olha troca de posições E o Rix passou Passou Olha o Rix Só que Quer passar na faca Quer entregar o ponto Mas não né O Spaka Fecha a conta então 16x3 pra Fura Eles são a equipe Grande campeã Da Oros League Invitational É isso Vencem essa série Melhor de 3x2 A equipe da Fura Até tentam o marote Mas não conseguem por ali Grande campeã então Leva um título Levam mil dólares Pra casa A equipe da Fura E a Detona Fica em segundo lugar Então levando 500 dólares De premiação Nesse campeonato É isso gente Eu vou ser sincero com vocês Pensei que daria 2x1 nessa série Nunca imaginei um 2x0 Depois do que eu vi ontem Na atuação da Detona Contra a equipe da EA Mas a Fura Consegue garantir a série Por 2x0 Leva o título pra casa E mil dolinhas Por aqui Galera Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Pela presença de todos vocês Obrigado aí Todos que apareceram pra torcer Obrigado pela companhia Tenham todo mundo aí Tenham todos Um ótimo final de semana A gente se vê de novo em breve Acho que meu próximo trabalho Vai ser Ali na Liga Pro Da Gamers Club Se eu não me engano Começa na semana que vem Fiquem ligados Nas nossas redes sociais Eu vou passar Pra vocês aqui O Twitter Então Quem quiser Completa meu trabalho Tamo junto É isso Bom descanso E bom final de semana A gente se vê aí Numa próxima Em breve Com certeza Tchau 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 Tchau